Não sei viver, não sei teu amor, sozinho curto a minha dor Eu não quero ouvir uma palavra sua mais, Eunice Chega, você tá histérica E se você pôs a pela, eu comprei a revista, sabia? Desgraçado, você vai engolir o que você disse? Que isso, rapaz? Já sei, ela implicou com relevo A boca, sua ordinária Eu não quero ouvir o André pelado, não, chega Se você me agredir de novo, eu te procedo Vem cá, vai processar, entra nessa foto A casa da sua vovózinha, a rica, sua piranha Aonde mais tem fo... Aonde mais tem cópia? Fala! A sua própria tia Chega, tia, neném Chega, devolve o meu dinheiro, sua larga Ai, eu sou uma pessoa idosa Idosa, filada, né? Que me levou duzentos reais por uma cópia Me tomou mais umzinho por conta de... Se não foi o Léo, foi o Pedro Um dos seus dois filhos é culpado pela morte da minha irmã Mãe de assassino Olha aqui Eu não sei o que eu vou te falar Nunca mais toca no nome de nenhum dos meus filhos Tia, neném Chama a segurança Chama a segurança pra tirar essa mulher daqui Eu vou processar você por agressão Eu não te menti, eu não tentei te enganar Por favor Manda essa lancha embora agora, Beto Eu não quero mais olhar na sua cara Eu sempre adorei esse cabelo Pesado Nunca mais Nunca mais toque em mim E nem se aproxime de mim sem autorização Desculpa Calha a boca Calha a boca Manda pra você, Horácio Tem muito mais lá fora Sua idiota Você gastou a última reserva que eu tinha nesse país Espera Meu amor, espera Eu não me vi o seu caso Eu não peguei o seu caso Eu vou com você Eu não vou te deixar sozinho Vai, coisa nenhuma Agora, prima Não tenho culpa Se você não sabe segurar o seu marido Nossa Mas que feio, Vandinha Logo você que sempre foi tão confortada Cala a boca, Eunice E ele tava gostando de apanhar Ele tava gostando de apanhar Eu tenho noites de você No pedaço sou eu Pra ti é sim, senhor, doutor Tá ligado? O que é isso, parceiro? Tô na paz Olha aqui Não sou teu parceiro Não sou teu amigo Você daqui vai fazer o que eu mandar Bataca Não sei viver Não sei teu amor Sozinho Curto a minha dor